Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a fantasia do Chaves. Essa aqui, ó, que o Stark está modelando, né, Stark? Né, viver? Então, nós vamos estar fazendo essa fantasia hoje aqui no canal. É a nossa terceira e última fantasia da gincana do grupo temático, né? A gincana de carnaval do grupo temático com a turminha do Chaves. Então, nós vamos estar fazendo a nossa... nossos Chaves hoje aqui. Nossa última fantasia da gincana. Vamos lá fazer essa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, meu povo, fazer o nosso Chaves, então. Elástico, tá? A gente vai precisar, tá? Elástico desse fino aqui. Sarja, tá? Para fazer a calça. Então, o bolso você vai cortar duas vezes e a calça uma vez dobrada, tá? Suede para fazer o nosso suspensório, quatro vezes, tá? Quatro vezes dobrado, tá? Malha para fazer a nossa camisa, tá? Malha caneladinha que eu tô usando, mas você pode usar malha PV ou malha que você tiver aí, listrada, tá? Então, costa uma vez dobrado, frente uma vez dobrado. A gente vai pegar um filete de quatro, eu vou usar a mesma malha aqui, mas vocês podem estar usando ribana, ribaninha, tá? Aqui, a minha malha ela é canelada, então ela tem uma elasticidade, tá? Eu vou... Ah, tem quatro centímetros de largura, tá? Para a gente estar colocando a nossa cava das patinhas, cava das mangas que eu falo, e no decote, tá bom? E o nosso bonezinho, nosso bonezinho eu tô fazendo textoline, tá? Textoline. Então, a aba você vai cortar duas vezes no textoline e uma vez no metalacê, ok? Essa é aquela parte, a lapela que fica do lado do chapéuzinho. Quatro vezes textoline, tá? Aqui ele tá usando xadrez, tá, gente? Xadrez com verde. O bonezinho, você vai cortar uma vez no metalacê e uma vez no textoline, tá? Aqui é dobrado até aqui. Aqui você vai cortar, tá? Até aqui você corta, aqui é dobrado. Ó, dobra e aqui é cortado, tá? E esse aqui é o nosso filete, filete de amarração, tá? Ele tem três de largura aqui, tá? E comprimento ele tem 60, tá bom? Então, são esses os materiais que a gente vai usar. Bora lá fazer a nossa peça, então. Vamos começar com a nossa calça, tá? Vamos pegar o nosso bolso. Vamos fazer a bainha do nosso bolso aqui. Bainha do bolso feito, vamos pegar a nossa calça aqui. Vamos, com ela dobrada assim, tá? Você vai colocar um bolso aqui. Colocar o alfinete. E do outro lado, você já coloca na mesma altura aqui, tá? E já coloca o alfinete também. Faz um pique aqui no meio, que depois você vai precisar, tá? Já faz o pique. Então, tá aqui os nossos bolsos. Vamos pregar os nossos bolsos aqui, ok? Dobrar aqui pra dentro. E vamos pregando ele aqui. E aí Ok? Ok. E aí 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 Mesma coisa com o outro. Vamos lá. Aqui, já fizemos o bolso, vamos fazer a bainha das nossas calças aqui, tá? Dobramos aqui. Mesma coisa aqui, tá? Dobramos aqui. Aqui, vamos fechar aqui os lados aqui da nossa calça, tá? Não vamos até o overlock, então, vamos cortar aqui, tá? Cortar o excesso. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vamos pregar o lado aqui. Não vamos dar o overlock, vamos cortar o excesso. Aí. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa camisa agora. E o nosso suspensório. Vamos pegar a parte das costas da camisa. Vamos pegar o nosso suspensório. E vamos passar uma costura de fora a fora aqui no nosso suspensório. Para a gente estar virando a peça, tá? Bora lá. E aí E aí E aí aqui a gente vai virar essa peça aqui tá aqui a gente vai virar essa peça aqui então aqui virado gente vamos pegar a nossa parte das costas aqui e daí você vai ajeitar aqui tá essa parte tem que ficar reta né essa parte aqui é reta coloca um alfinete e daí você vai saber que essa parte aqui é reta ok então essa parte é reta e essa outra parte aqui você coloca com a costura pra baixo tá gente dá um acabamento melhor ela tem que vir mais pra cá tá essa parte ali é reta você colocou aqui ela tá reta essa aqui ela tem que vir caindo pra cá tá você coloca aqui você corta dobrado fecha ela tudo pra depois de fazer esse procedimento pra você saber certinho qual parte tem que ficar maior aí aqui você dá uma dobra aqui né pra ela ficar com a costura com essa costura aqui pra baixo não vai ficar aí você firma aqui com o alfinete ali você já sabe que ali vai o teu suspensório aqui 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 e aqui em cima você coloca aqui no ombro aqui aqui embaixo né não deixar transido deixar bem retinho e aqui ok é isso aí aí agora a gente vai passar uma costura aqui pra segurar bem tá bom se você não quiser passar a costura quiser se você quiser deixar assim eu acho mais bonito deixar assim solto que daí dá impressão de suspensório mesmo então eu só passo uma costurinha até aqui e uma aqui e aqui só para segurar na hora de pregar a peça ok mas fica a critério de vocês tá bom bora fazer essa bora costurar aqui então aqui 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 Pronto, tá assim. Agora, vamos pegar a frente. E vamos pregar um ombro, tá? Ficou menor, maior, joga sempre pra cava, tá, gente? Um ombro pregado. Vamos pegar a nossa parte aqui, ribaninha ou ribana, né, ou o que vocês tiverem aí. E vamos pregar o decote aqui, tá? Passar a costura aqui. Uma leve puxada, não precisa puxar muito, tá? Um ombro pregado. Vamos rebater essa costura, tá? Jogar a costura aqui pra baixo e rebater, porque a gente não vai no overlock. Vai fazer a peça toda aqui. Mas, se você quiser ir no overlock, fique à vontade, tá? Ficou assim. Agora, vamos fechar o outro ombro. Ribana com ribana aqui. Ficou maior, deixa sobrar pra cava da manga. Cortar o excesso, porque a gente não vai no overlock. Agora, vamos colocar a ribana na cava da manga. Vamos pegar a nossa ribana aqui. Dobramos no meio aqui. E aqui, a gente pega e vai passando a costura. Fica pra não pegar o suspensório. Esse é o nosso terceiro e último molde pra gincana, tá, gente? Terceiro e último molde pra nossa gincana com a turminha dos chaves, lá do grupo temático. Vou postar o vídeo hoje lá. E amanhã, eu posto um molde. E depois de amanhã, dia seis, a gente já tem a ganhadora. E também será o dia do nosso sorteio, do nosso kit, lá do site. Outro lado, agora. Outro lado, agora. Outro lado, agora. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos rebater a costura também, tá? Joga a costura aqui pra baixo, aqui, e passa uma outra costura aqui. Então, ficou assim. Agora, vamos medir aqui o meio das nossas costas, tá? Aqui certinho. Vamos fazer um pique aqui, tá? Fizemos o pique ali das nossas costas. Agora, vamos pegar a nossa calça, tá? Pique da nossa calça ali, pique com pique aqui. Vamos pregar a nossa calça aqui, tá? Na nossa camisa. Vamos colocar pique com pique aqui, colocar um alfinete e vamos pregar a nossa calça aqui. Calça, ó, direito, direito, tá? Calça. 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 Faz o excesso aqui e vamos rebater a costura da mesma forma que a gente fez ali naquelas peças, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai rebater a nossa costura aqui, tá? Da mesma forma que a gente fez. A gente joga pra cima aqui, tá? Esse suspensório tá ok e passa a costura. Aqui. Agora, vamos fechar um lado. Aqui. Costura com costura, ribana com ribana ali. E aqui, até aqui vai a nossa frente, tá? Ó. Passar uma costura. Vamos tirar o excesso, porque nós não vamos na overlock, como vocês já sabem. Se eu fosse na overlock, passava uma costura aqui e pronto. Tá? Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso elástico, tá? A gente vai pegar o nosso elástico. E vamos passar o nosso elástico por tudo, tá? Desde aqui, ó. Desde aqui, desde aqui da calça, a gente vai vir passando o elástico aqui. E vai pegar aqui na frente, terminar aqui na frente, tá? Passar o elástico daqui até aqui, tá? Bora lá, então. Elástico no avesso, tá, gente? Sempre começa a pregar o elástico pelo avesso, tá? Então, pela frente aqui, tá? Vamos pegar aqui da frente. Vou começar aqui na frente e vamos vir passando por tudo. Terminar aqui, tá? Bora lá. Deixa o pedacinho de elástico pra fora pra ficar mais fácil de você rebater depois. Você pode tá pregando o elástico e rebatendo nas ilizades, tá? Não precisa puxar muito pra não ficar desconfortável pro nosso bebê de quatro patas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até aqui, tá? Eu deixo um pedaço do elástico aqui sempre, deixo um pedaço porque fica mais fácil de rebater. Deixo sempre um pedaço assim, fica mais fácil de rebater. Agora, vamos rebater o nosso elástico, tá? Vamos pegar aqui o elástico e virar ele aqui, ó. E vir fazendo, passando a costura aqui. Se você tiver zigue-zague, você já passa a zigue-zague aqui, tá? Aí, fica melhor. Então, bora lá. Por isso que eu deixo um pouco maior, porque daí quando eu desço o pezinho não machuco meu dedo. Aí, agora, é só ir virando aqui, passando a costura. É só ir virando. Tem que puxar, daí, tá? Tem que puxar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, colocado elástico, a gente vai fechar o outro lado aqui, tá? Ó. Kibana com ribana aqui, costura com costura ali e elástico com elástico aqui embaixo, ó. Tá? Como eu disse, eu trouxe peças fáceis pra vocês nessa gincana, tá, gente? São peças lindinhas e fáceis, tá? Não quis trazer coisa muito difícil. Aqui a gente vai cortar o excesso pra dar um acabamento melhor, tá? Que a gente não vai dar overlock, então, a gente corta fora esses elásticos aqui e corta aqui o excesso aqui. E tá pronta a nossa peça. Se você quiser fazer no overlock, fique à vontade, tá? A gente vai virar a nossa peça. Vou cortar os fios. A nossa peça tá pronta, tá? Assim. Assim é a nossa peça. Ok? Vocês estão vendo que tá grande, né? É que é pro meu estar, que é ele que vai modelar essa peça, então, tem que ser grandona mesmo, tá? Ficou assim. Agora, vamos fazer o chapéuzinho, o bonezinho, tá? Bora lá. Vamos começar com a aba. Aba, avesso com avesso, tá? Colocamos o metalacê em cima das duas abas. E vamos passar uma costura aqui embaixo, aqui. Deixando só em cima pra gente virar a peça, tá? Tiramos o excesso. Se você não tiver metalacê, você pode estar usando o EVA, tá? Aqui a gente vai virar, tá? A nossa peça. Viramos, vamos passar uma costura. Aqui, prespontando. E passamos uma costura de segurança aqui em cima, tá bom? Cortamos o excesso. Aqui a gente junta, vê onde é o meio e faz um pique. Sempre trabalhando com pique, tá? Ali, reserva. Vamos pegar a nossa lapela aqui também. Avesso com avesso, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui. Deixar só em cima pra gente ficar virando. Mesma coisa com a outra, tá? Passamos uma costura aqui. Passamos uma costura aqui. Segura aqui. Eu não gosto de... Ah, tá? Prespontando. Essa peça aqui, tá? Mas, se você quiser prespontar, fique à vontade. Vamos pegar o nosso boné agora. Esse molde aqui, tá? Então, aqui na lapela. Então, aqui nessa pence aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Mesma coisa aqui, tá? Assim. Vamos pegar... Fazer a nossa... O nosso pique aqui. Pegar a nossa... Nossa aba. Colocar pique com pique aqui. Nossa aba. E vamos pregar a nossa aba. O segredo é... Você começar do pique, tá? E respeitar as curvaturas, tá? Mesma coisa do outro lado. Começa do pique. E respeita as curvaturas. Ok. Agora, vamos pegar o nosso... Nossa lapela aqui. Desse lado aqui, ó. Esse lado aqui. Na aba. E esse lado aqui, pra cá. Desse lado aqui, tá? Esse bico aqui, você coloca na aba. E aqui, você coloca pra cá, ó. Tá? Vai pegar... Aqui. E o restante em cima da aba. Tá? Bico maior aqui. Aqui, bico menor. E aqui, bico maior. Então, assim. Vamos dizer que ia ficar assim. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Bico menor aqui, bico maior aqui. Ok? Bora lá, então. Deixa eu colocar um alfinete aqui, já. Bora lá. Bico menor aqui. Bico menor aqui. Ok? Agora, joga tudo pra cima de novo. Direito. Metalacê direito. Direito com direito aqui. A gente vai passar uma costura em tudo aqui no metalacê. Vai deixar só em cima pra gente virar, tá? Olha aí. Agora. A gente vai passar uma costura em tudo. Agora. A gente vai passar uma costura em tudo. Vai. Joga a lapela e a aba tudo bem pra dentro pra não costurar junto, tá? Se o bonezinho é pequeno, você não precisa fazer essa costura aqui, você passa a filete daí, tá? Daí, você não vai conseguir virar, né? Tamanho 3, até o tamanho 2 com dificuldade você consegue virar, mas tamanho 1, por exemplo, 0, vou RN nem pensar, né? Aí, você já vai ter dificuldade pra virar. Esse aqui é um tamanho 6, né? Então, ele já é maiorzinho, já. Então, aqui a gente vai fazer pique, tá? Feito o pique, a gente vai virar a nossa peça, tá? Virada a nossa peça, a gente vai pressupontar e passar uma costura de segurança aqui em cima, tá? Então, aqui a gente vai fazer pique, tá? Prês pontado, agora a gente vai pegar o nosso filete. Na ponta aqui, a gente vai passar um acabamento. Dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui e dobrar no meio. E vamos passar uma costura aqui. De 10 a 15 centímetros, tá? Mais ou menos. Aqui, a gente já começa a colocar o nosso chapéu. Aqui, ó. A gente vai começar aqui da ponta, tá? Vamos colocar aqui. Tocar dois dedos. E vamos pegar aqui, essa parte aqui. Tocar dois dedos. E já pegar essa parte aqui. E aqui, dobrar pra dentro. Pra dar acabamento. E tocar. E aqui, acabamos o nosso bonezinho. Então, aqui tá a nossa peça. E aqui, o nosso bonezinho. Acabado. Rapidinho, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que essa peça aqui é a última peça da nossa gincana. Com a turminha do Chaves. Gincana do Carnaval lá do grupo temático. Com a turminha do Chaves. Já fizemos a Chiquinha. Fizemos o Kiko. E agora, o Chaves. Então, gente. Primeiro, apostar a peça pronta aí. Mostrando detalhes, né? Mostrando a peça. Assim, assim, tá? Primeiro, apostar a peça pronta aí. O videozinho, a foto com a marca d'água. A gente estará enviando a modelagem completa dessa fantasia. Pra você. Tá bom? Então, bora lá. Bora fazer a peça aí. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora trabalhar aí. Bora fazer fantasia. Bora fazer muitas peças pet. Eu amo muito vocês. Então, fiquem com Deus. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.